Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que porra, yeah Swing não Além Eu sou de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Mão na cabeça E pinobum E pinobum E pinobum, vai Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regê Vai no chão, bebê 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 Postura de calma, observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Bora com o chão Vai no chão Vai no chão ver, vai, vai, vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver, isso delícia É, vai, chão, vai no chão ver, vai no chão ver, vai, 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 que putzaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo, observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando, tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole mais respeito da mina, vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave, tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo e a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe, e o pau tá quebrando, nego Vai no chão ver, 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 vai no chão ver É mais uma do GG Vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver Vai, 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 que putzaria Sing não, além Sou só de cá, só de boa, posturado e calmo, observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando, tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole mais respeito da mina, vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave, tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo e a cabeça balançando O couro tá com medo e o pau tá quebrando Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê É a soma do GG Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Mão na cabeça e pinobum, e pinobum, e pinobum, vai Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê É a soma do GG Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai, 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 que putaria Tô só de cara, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Rezinha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que porra É mais uma dos regiões Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Rezinha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Rezinha na favela é sempre suave Rezinha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, no chão Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Isso, delícia É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Vai no chão pegar, ai, ai, que putzaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, 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 vai Que putzaria Swing não Além Eu sou de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Mão na cabeça e pinobum E pinobum, e pinobum, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que puta Animador Tô só de cara, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê Tá balançando, tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demore Mas respeita a mina Vou refrescar tua mente Que o não é não Resenha na favela É sempre suave Tem bebida, vontade Muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais um subido no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, ai, ai Que putzaria Que minha filha não escuto seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Ai, 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 que porra Swing não Além Eu sou de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Mão na cabeça e pinobum E pinobum, e pinobum, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que putaria Animador Tô só de casa, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê No chão Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, véi, isso, delícia É, vai, chama, vai no chão, véi Vai no chão, véi, vai no chão, véi Ai, 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 que putzaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, véi, vai no chão, véi 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 Vai, 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 que putzaria Swing não, além Eu sou de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demora e mais respeita a menina Por mais que atualmente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, véi, vai no chão, véi Vai no chão, véi, vai no chão, véi Vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê Ai, 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 que putaria Tô só de casa, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca, a dica é pra ditão, pega a visão Por mais que ela demole, mais respeita a menina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade é muita diversão Porque o grave tá batendo, e a rabeta balançando O couro tá comendo, e o pau tá quebrando Vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê É mais uma do GG Vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê Vai no chão bebê, vai no chão, no chão Vai no chão bebê, vai no chão bebê Vai, vai, vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver, isso delícia É, vai, chama, vai no chão ver, vai no chão ver, vai, 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 que porcaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo, observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando, tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina, vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave, tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo e a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe, e o pau tá quebrando, nego Vai no chão ver, 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 vai no chão ver É mais uma do GG Vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver Vai, 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 que porcaria Tá comendo, não doubtou Swing não! Ave! Ave! Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo, observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando, tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina, vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave, tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo e a gabeca balançando O couro tá com medo e o pau tá quebrando Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê É a soma do GG Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Mão na cabeça e pinobu, e pinobu e pinobu, vai Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê É a soma do GG Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai, 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 que putaria Tô só de cara, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê Vai, vai, vai no chão, bebê, vai no chão, bebê E isso, delícia É mais uma do GG Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que porra! Swing não! Além! Além! Eu sou de casa, sou de boa postura Me calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a gabeca balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Mão na cabeça E pinobum E pinobum, e pinobum, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai Que puta Animador Tô só de casa, só de boa postura E calma, observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a menina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, vê, vai no chão, vê, vai no chão, vê Vai, vai, vai no chão, vê, vai no chão, vê, isso delícia É, vai, chama, vai no chão, vê, vai no chão, vê, vai, 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 que putzaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, vê, vai no chão, vê Vai no chão, vê, vai no chão, vê, vai no chão, vê, vai no chão, vê É, vai, chama, duas, né? Vai no chão, vê, vai no chão, vê, vai no chão, vê, vai no chão, vê Vai, 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 que puta, yeah Swing não Eu sou de casa, sou de boa postura, me calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, o derrame tá balançando Tem uma loca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demola e mais respeita a menina Por mais que atualmente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a gabeca balançando O couro tá com medo E o pau tá quebrando Vai no chão, B Vai no chão, B É mais uma do GG Vai no chão, B Mão na cabeça e pinobum Vai no chão, B Vai no chão, B É mais uma do GG É mais uma do GG Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai, vai, vai Que putaria Tô só de casa, só de boa postura de calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem uma loca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demola e mais respeita a menina Por mais que ela demola e mais respeita a menina Por mais que ela demola e mais respeita a menina Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeca balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B É mais uma do GG Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão bebê, vai no chão, bebê, vai no chão, no chão Vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai, vai, vai no chão bebê, vai no chão bebê Isso, delícia! É, vai, chão, subiu de jantar, véi Vai no chão bebê, vai no chão bebê Vai, 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 que porcaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Xê, yeah! Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regês Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, vai, vai Que porra Swing não Além Eu só de cá, só de boa, postural e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, 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 que putaria Tô só de casa, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê 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 Isso, delícia Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver É mais uma dos regiões Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai, vai, vai Que porra! Eu sou de casa, sou de boa postura E calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a cabeça balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver É mais uma dos regiões Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Mão na cabeça e pinobum E pinobum, e pinobum, vai Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver É mais uma dos regiões Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai, vai, vai Que porra! Animador Tô só de cá, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mais respeita a menina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, vê, vai no chão, vê É mais uma do GG Vai no chão, vê, vai no chão, vê Vai no chão, vê, vai no chão, vê Vai no chão, vê, vai no chão Vai, vai, vai no chão, vê, vai no chão, vê Isso, delícia É mais uma do GG Vai no chão, vê, vai no chão, vê Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole mais respeito da mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que porra Swing não Além Eu sou de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole mais respeito da mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Vão na cabeça E pinumbum E pinumbum, e pinumbum Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do que ela vê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que puta! Animador Tô só de cá, só de boa Posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Rezenha na favela é sempre suave Tem bebida a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do que ela vê Vai no chão, bebê 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 Vai, vai... Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Isso, delícia É mais uma do que ela vê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Que 못aria Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver É mais uma dos regiões Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai, vai, vai Que porra, yeah Swing não Além Eu sou de casa, sou de boa postura Me calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a cabeça acaba balançando O couro tá com medo E o pau tá quebrando Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver É mais uma dos regiões Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver Conor da cabeça E você sabe Se me miras em la calle não me fales E você sabe Hey There's no way now E você sabe Se me miras em la calle não me fales E você sabe Hey There's no way now Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya No When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya I don't need ya E você sabe Se me miras em la calle não me fales E você sabe Hey There's no way now E você sabe Se me miras em la calle não me fales No E você sabe Hey There's no way now I don't need ya O que é isso? Vai no chão, bebê É, vai, chama a nossa vida que ela vê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, ai, ai Que putaria Animador Tô só de casa, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a menina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, 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 que putaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Rezinha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, 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 que putaria Swing não Além Eu sou de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Rezinha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Mão na cabeça E pino bom E pino bom, e pino bom Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que putaria Animador Tô só de casa, só de boa Posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demole Mais respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê 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 Vai no chão, no chão Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Isso, delícia É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que putzaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá Só de boa Posturado e calmo Observando tudo Com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demole Mas respeita a mina Vou refrescar tua mente Que o não é não Resenha na favela É sempre suave Tem bebida à vontade E muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que putzaria Swing não Além Eu sou de casa Só de boa postura Me calmo Observando tudo Com meu copo na mão O grave tá batendo O derrame tá balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demole Mas respeita a mina Vou refrescar tua mente Que o não é não Resenha na favela É sempre suave Tem bebida à vontade E muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá com medo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regiões Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Mão na cabeça E pinobum E pinobum E pinobum, vai Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regiões Vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê Ai, 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 que putaria Tô só de casa, só de boa, postura de calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a menina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebê, dá vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê É mais uma do GG Vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê Vai no chão bebê, vai no chão, no chão Vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai, vai Vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê Isso, delícia É mais uma do chão bebê, vai no chão bebê Vai no chão bebê, vai no chão bebê Vai, 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 que putaria Que minha filha não escute seu pai falando isso She's got those eyes and those hips that are swaying Thank God, don't let me get to me I clean, I'm not easily persuaded But she doesn't catch you up Got it on my mind Gonna break my heart If I left me out From the very start She's got a place in my heart But right now it's taken I know she's not far away She's got those eyes and those hips that are swaying Thank God, don't let me get to me I clean, I'm not easily persuaded But she doesn't catch you up Got it on my mind Gonna break my heart If I left me out From the very start She's got a place in my heart But right now it's taken I know she's not far away 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 I know she's far away I know she's far away I know she's far away Tchau. 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 Vai no chão ver, 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 vai Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que porra Yeah Swing não Além Eu sou de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Mão na cabeça E pinobum E pinobum, e pinobum Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai Que putz Arriga Animador Tô só de cá, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, pê, vai no chão, pê É mais uma do GG Vai no chão, pê, vai no chão, pê Vai no chão, pê, vai no chão, pê Vai no chão, pê, vai no chão, pê Vai, vai, vai no chão, pê Vai no chão, pê, vai no chão, pê Isso, delícia É mais uma do GG Vai no chão, pê, vai no chão, pê Vai no chão, pê, vai no chão, pê Ai, 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 que putzaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Rezenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regi Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que porra Swing não Além Eu sou de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Rezenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regi Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Mão na cabeça E aí Amém. 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 Eu sou de casa, sou de boa postura, me calmo, observando tudo com meu copo na mão. O grave tá batendo, o derrame tá balançando, tem maloca de quebrado então pega a visão. Por vez que ela demora e mas respeita a birra, eu vou prescretamente que o não é não. Azenha na favela é sempre suave, tem bebida, a vontade, muita diversão. Porque o grave tá batendo e a gabeta balançando. O couro tá comendo e o palco tá quebrando. Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê Mão na cabeça e pinobum E pinobum, e pinobum, vai Vai no chão, bebê É mais uma do GG É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que putaria Animador Tô só de casa, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê 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 Vai, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que putaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Tô só de cá, só de boa Posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demole Mas respeita a mina Vou refrescar tua mente Que o não é não Rezenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê 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 É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que porra Swing não Além Eu sou de cara, sou de boa postura Me calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demole Mas respeita a mina Vou refrescar tua mente Que o não é não Rezenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a cabeça tá balançando O couro tá com medo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê 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 É mais Chama, vai no chão, bebê Chama, vai no chão, bebê